A pergunta é do Jorge Azulão, ele é presidente da Associação dos Trabalhadores Ambulantes de Trens da Supervia, morador no bairro Jardim Primavera, 2º Distrito em Duque de Caxias. Ele pergunta, por que durante a estação de inverno aumentam os casos de alergia tanto respiratória como também cutânea? Ô Jorge, poxa que pergunta boa, você vê que interessante isso, o pessoal participando conosco, realmente a parceria SBR é uma parceria boa de futuro que a gente está podendo atingir muita gente, pessoas que talvez não tivessem a oportunidade de ter essa informação, mas Jorge, é o seguinte, vamos lá, o que acontece no inverno que aumenta as doenças respiratórias? No inverno as pessoas ficam mais em ambientes fechados, deixa eu ver para qual câmera eu olho para a segunda, né Daniel? Então, deixa eu olhar direitinho para vocês aqui, no inverno as pessoas ficam em ambientes mais fechados, ambientes mais fechados, não circula o ar, então não circulando o ar, não tendo um ambiente arejado, você acaba tendo um acúmulo muito grande de alérgenos, que são substâncias que causam alergia, poeira, mofo, ácaro, pelo de animais e assim por diante, não só isso, você tem acúmulo também de bactérias e vírus, então aquelas bactérias e vírus ficam circulando naquele ambiente e consequentemente causando processos inflamatórios, respiratórios, infecciosos, respiratórios e infecciosos, piorando o quadro do alérgico, então por isso que o paciente no inverno tem mais crises respiratórias, por isso que quando você vai numa emergência, você vê aquela emergência cheia de nebulizadores, naquele corredor de nebulizadores, daqueles crianças, idosos, até adultos também, fazendo nebulização para poder espectorar um pouco aquela secreção e melhorar a sua qualidade de vida, melhorar a sua respiração. Em relação à pele, é o seguinte, o inverno também chove pouco, chovendo pouco, você fica com o ambiente mais seco, ficando mais seco, então sua pele fica mais ressecada, então a pele ressecada perde aquela proteção de hidratação, sabe, Carlos Alberto, aquela proteção natural que nós temos, quando a gente tem a nossa pele, a gente tem... Como se fosse um úmido, né? Isso, então é uma proteção, daí quanto mais úmido for, mais proteção você tem, então a poluição, que também é muito abundante no inverno, acaba causando, acaba piorando bastante o processo irritativo da pele, tá? Porque o inverno chove pouco, então você não tem uma renovação do ar, a chuva não limpa o ar e consequentemente o ar não fica renovado e você acaba tendo essas consequências, tanto respiratória, quanto na pele, quanto dermatológica, aumentando a irritação e aumentando os quadros também de infecções respiratórias. Mas para melhorar isso, vacinação preventiva, quanto a gripe, quanto a pneumonia, você tem que estar preparado para o inverno, principalmente se você faz parte do grupo de risco, crianças e idosos fazem parte do grupo de risco, pacientes com imunodeficiências, pacientes com AIDS, pacientes com imunodeficiências diversas, com uso de corticosteroides e assim por diante. Tem indicação também de se vacinar previamente com a grande maioria das vacinas, não as vacinas de vírus atenuado, mas as vacinas de vírus mortos, os pacientes imunodeficientes podem fazer e devem fazer, tá? Vírus e germes mortos, não é só vírus, germes em geral, mortos. E justamente se hidratar bastante, beber bastante líquido e consequentemente evitar ficar em ambientes muito fechados. Se você está sentindo um pouquinho de frio, bota um casaquinho, um casaquinho novinho, aquele casaquinho não cheio de mofo também, se não o paciente acaba piorando bastante o mofo, né? E bota aquele casaquinho e vai tentar ter uma atividade mais ao ar livre, ficar menos em casa, menos em ambiente fechado. Né, Carlos Alberto? Boa resposta. Espero que o Jorge, o Azulão, ele tenha absorvido bastante isso e se cuidar, né? No próximo inverno que vem por aí. É verdade, Azulão. Azulão, muito obrigado. Dá um abração. Pô, espero poder te conhecer. Um dia vai ser um prazer poder recebê-lo no projeto, tá bom? Para apertar a sua mão, dá um abraço. Tá bom? Muito obrigado. Excelente pergunta. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto